E o Marquinhos, pode jogar esse pé aqui? Meu Deus! Espera aí, cara! Cava da escurra! O Thiago está agarrando bem! Olha o que tem no mano! Olha! Agora ele caçou a boboleta! Queimei minha língua agora! Acabei de falar! O Thiago está agarrando bem! Tu vai caçar a boboleta?